Item 25, processo 48.500, 30.89, 2009, 6. Pleito apresentado pelas empresas SEB Holding e SEB Distribuição SA, de novo cronograma com vistas a atender o compromisso inicial de aporte de capital estabelecido por meio da resolução autorizativa 318 de 2005, alterada pelas resoluções autorizativas 958 de 2007 e 3.254 de 2011, bem como a 3.608 de 2012. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Vou resumir aqui o caso, até porque é um caso já resolvido. Essa última resolução citada aí pelo diretor-geral, a 3.608 de 2012, ela foi estabelecida os prazos finais para que a SEB Holding aportasse recursos na SEB D. e ela estabelecia lá um cronograma em que, dia 31... Não está aí, doutor? Está na pasta de atualização. Item 25. Pô, é tão boa que eu estou no diretor-geral no último dia. Pedro, baixou? Então, tinha lá no item 5 da fundamentação, dia 31 de 12 de 2011, aportar 20 mil, 31 de 7 de 2012, 20 mil, não, 20 milhões, 102 milhões dia 31 de 7, dia 30 de 11 de 2012, os valores restantes. Todos esses valores já foram aportados, só que os dois últimos em datas diferentes do que está aí. Mas a empresa já aportou os recursos e a SFF apenas pediu que fosse colocado em pauta esse item para regularização do que foi feito. Tão simples quanto isso. Por isso, se a Procuradoria não quiser se manifestar, eu passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, que conta do processo estar listado, volto para a emissão de resolução autorizativa, que visa alterar o paráfego 5 do artigo, 5 da resolução 3185, para alterar para 31 de janeiro de 2013 a data para aporto de capital da SEB Hold para a SEBD, valor devidamente atualizado. Aí, essa data de 31 de janeiro foi a data que foi feita o último aporte. Aliás, fiquei sabendo que o valor total aportado foi maior do que foi determinado pela ANEL. É o voto. Quem em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pela emissão de resolução autorizativa, que visa alterar o paráfego 5 do artigo 5 da resolução 318-2005, para alterar para 31 de janeiro de 2013 a data para aporto de capital da SEB Hold para a SEBD, distribuição do valor restante devidamente atualizado. Eu não sou uma brincadeira. Eu vou ao relator. Espero que é a última vez que eu voto esse assunto, porque... Ufa! Agora já... Eu fui alévio, João, meu. Foi colocado dele até mais do que foi determinado. Então, eu acho que é para encerrar mesmo. Então, eu acho que é para encerrar mesmo.